Olá, você está no Carreiras e Profissões e esse é o nosso encontro semanal. Eu sou a Rosivan Dias e você sabe que nossa missão de educar para o trabalho tem como compromisso te trazer as novidades da semana. E essa novidade vai te ajudar muito para você que busca uma vaga no mercado de trabalho. Nós vamos falar sobre o processo de seleção de estágio do SENAC e para isso nós temos como convidada uma egressa do programa de seleção de estágio. Islândia Josefa está conosco e vai falar sobre a sua experiência no SENAC aqui de Bacabal. Islândia, seja muito bem-vinda ao Carreiras e Profissões. Obrigada, Rosivan. Obrigada, pessoal, pela audiência. Me chamo Islândia Josefa, tenho 23 anos, sou recém-graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão e sou pós-graduada em Docência do Ensino Superior. Eu tive a oportunidade de fazer esse mesmo seletivo que está com vagas abertas no ano de 2023 e foi uma experiência extraordinária. Verdade, Islândia. A Islândia esteve conosco em 2023, chegou através do processo, passou por várias etapas e foi muito bem-sucedida. Você esteve conosco em quanto tempo, Islândia? O período de estágio foi durante um ano, mas ele pode ser prorrogado. Eu só não continuei na empresa porque eu me formei antes, mas você que está entre o segundo e o antepenúltimo período do curso de Pedagogia, vocês podem estar se inscrevendo e concorrendo a uma vaga. A vaga que ela se refere é uma vaga na área de Pedagogia, uma vaga aqui para Bacabal. Nós temos algumas etapas. Vamos falar sobre esse processo, Islândia? Vamos. Você também, de forma muito semelhante ao que vai acontecer agora, você passou para uma análise curricular, não foi isso? Me fala aí como foi. O seletivo é composto por três etapas, a análise curricular, a prova objetiva e a entrevista. A análise curricular foi o primeiro passo, então você que deseja adentrar nesse seletivo, você precisa ter um currículo um pouco relevante para o mercado de trabalho. Em seguida, você precisa ter alguns conhecimentos específicos em português, matemática, informática básica, e por fim, alguns conhecimentos em como se comportar em uma entrevista de emprego. E todas essas etapas, você foi avaliada pela nossa equipe pedagógica na época. E quais dessas etapas aí você se sentiu mais desafiada, Islândia? Sem dúvidas, a análise curricular é algo que tem bastante peso, porque você que está concorrendo à área de Pedagogia, você não precisa ter somente estar cursando o curso de Pedagogia numa universidade, você também precisa ter alguns cursos profissionalizantes relevantes para o seu currículo, que foi algo diferencial para mim na época. Exatamente. A Islândia apresentou um currículo desejável dentro da expectativa do processo. Vale ressaltar que a experiência na área de Informática, ela tem um peso muito grande, considerando a sua atuação durante o período de estágio. Falando de atuação, a Islândia, ela teve uma atuação na área da supervisão pedagógica, onde ela teve uma experiência muito relevante. Fala aqui para a gente, Islândia, como foi essa experiência. Eu tive a oportunidade de estagiar na supervisão educacional do Centro de Educação Profissional de Bacabal, e foi algo assim extraordinário, né? Porque lá eu pude perceber, eu pude atuar tanto no campo pedagógico, quanto no campo organizacional. Então, lá eu aprendi o que de fato é a educação profissional e até onde ela pode chegar. E aí, Islândia, até onde nossa educação profissional chegou aqui para você perceber quanto o seu trabalho trazia muita oportunidade de aprendizado para você e também para outras pessoas que estavam junto com você durante o processo? Enquanto estagiária, eu só tinha teoria, não é isso? E dentro do estágio, eu pude adquirir e correlacionar a teoria com a prática. Na supervisão, eu tive a oportunidade de ver até onde a educação profissional chega e eu vi que a realidade, enquanto eu estava na faculdade, é totalmente diferente. Vendo mesmo na realidade, eu vejo, por exemplo, o quanto a educação profissional do SENAC pode chegar. Eu pude conhecer as parcerias através do convênio CEAP, que a educação profissional chega nas unidades prisionais. A educação profissional, ela não está só no espaço físico da instituição do SENAC daqui de Bacabal. Ela também chega nas comunidades, ela chega até você aí em casa. Então, é algo, assim, surpreendente que a gente não vê na faculdade exatamente da forma como eu vim enquanto estagiária aqui no SENAC. Então, você consegue aí perceber o trabalho da instituição através dos programas. O que ela trata aqui são os programas que o próprio SENAC já realiza há alguns anos. Nós temos, por exemplo, o Programa de Inclusão Social, que é um programa voltado para as comunidades carentes. Aqui em Bacabal, nós atendemos mais de 10 instituições. Fala-se sobre esse programa, como o SENAC faz sua parte. E também temos o programa PSG, que é o programa SENAC de gratuidade. E o programa que ela citou aqui com as unidades prisionais, que é o programa Rumo Certo, em parceria com a CEAP e o Governo do Estado. São vários programas. Dentro desses programas, acontecem muitas ações pedagógicas, projetos integradores, laboratórios de juventude, ações extensivas. E nesse conhecimento, Islândia, o que foi mais desafiador para você? Bom, o SENAC, como você citou, o SENAC tem um público diverso. E o trabalho da supervisão pedagógica é muito dinâmico. Então, como a gente lida com um público diverso, a gente tem que estar se adaptando, mudando as estratégias de abordagem para cada aluno. Lá eu lidava muito com o corpo docente, então eu tinha muito contato com os professores e também com os alunos e também com os pais dos alunos. Então, isso desse trabalho dinâmico, de estar mudando todo dia, então era algo desafiador para mim. Isso cresceu muito, né? Me ajudou bastante a amadurecer, tanto quanto pessoa, tanto quanto profissional. O seu estágio terminou, né? Você se formou, precisou fazer o desligamento da instituição. Foi logo para o mercado de trabalho, não foi isso, Islândia? Isso, devido ao SENAC estar presente no meu currículo, né, modesta parte, mas ele me ajudou tanto que, antes mesmo do término do meu estágio, eu já consegui uma vaga no mercado de trabalho. Então, estagiar numa empresa nacional, gente, faz um grande diferencial. Perfeito. E depois dessa experiência no mercado de trabalho, o SENAC abriu uma outra oportunidade, e aí a Islândia também foi convidada novamente para estar conosco, agora em uma outra área, na área de assistente administrativa. E aí fala, Islândia, para o público de casa, como é que está sendo essa experiência, voltando, retornando à casa, e agora numa outra área. Enquanto estagiária da supervisão, eu também lidava muito com prazos administrativos, com o âmbito organizacional. Então, devido ao meu bom desempenho lá dentro, a minha facilidade de adaptação, eu tive essa oportunidade de retornar no SENAC e eu não perdi. E é isso, pessoal. O mercado de trabalho, há muitas vagas. O importante é que você esteja atento a esta vaga, mas, sobretudo, esteja se preparando. A instituição SENAC, além de dar essa oportunidade de vagas, seja através de um cargo como docente, como assistente administrativo, ou como aluno para entrar na nossa instituição, ou como estagiário, em todas essas áreas, nós buscamos também um candidato que esteja interessado. Dentre as avaliações que nós podemos estar fazendo, é verificando o seu currículo, verificando quantos cursos que você tem se dedicado, buscado melhorar a sua atuação. E o SENAC está aí para te ajudar nessas etapas tão importantes. Islândia, você esteve com essa experiência de estagiária, foi para o mercado de trabalho, retornou à casa. E quais são agora as suas expectativas para o futuro, como profissional, na sua área de atuação? Você falou aí que está aí na pós-graduação, na área de docência. Fala aí para a gente. Certo. Então, eu pretendo continuar colaborando, enquanto profissional, na instituição SENAC, dentro das possibilidades. Perfeito. A Islândia tem se destacado dentro da sua área de atuação. O SENAC, para entrar dentro da instituição SENAC, existe várias formas, dentre as quais existe o colaborador contratado, o colaborador que entra através de um processo seletivo. E o SENAC está sempre ali, te dando uma oportunidade. Busque a instituição SENAC e entre no mercado de trabalho com quem tem referência nacional. Islândia, muito obrigada pela sua participação. Se você quiser deixar ao público de casa alguma mensagem, alguma experiência, um recado, essa oportunidade é sua. Pessoal, os graduandos, em específico em pedagogia, não percam essa oportunidade de estagiar numa empresa nacional. As pessoas que desejam elevar o seu currículo, procurem a secretaria do SENAC, se inscrevam em cursos qualificantes, porque a empresa tem referência, o SENAC tem referência e tem transformados vidas, assim como a minha. Te espero lá no SENAC, futuro estagiário. E muito obrigada, gente. É isso aí, pessoal. E eu te aguardo até o próximo quadro. Você acabou de assistir mais um quadro Carreiras e Profissões. E você sabe, nosso compromisso de trazer as novidades do mercado de trabalho é com você. Nessa semana, nós falamos sobre o processo de seleção de estágio do SENAC, que tem sido uma oportunidade de ingressar você para o mercado de trabalho. Toda semana, nós estamos aqui no Carreiras e Profissões te trazendo as novidades que você precisa. E até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto